o que você vai fazer o que é em baixo você vai ter que procurar quem vai te ajudar aqui é a menina e maicon o que tem debaixo dessa terra aí eu vou começar com a marca tá bom então vai maia vamos ver quem acha mais coisas primeiro tá achando uma vamos ver o que achou maico olha maico tô achando uma aqui olha que é uma peça preciosa será que uma peça parece a do capitão america que olha só a gente é uma peça rara mas vamos ver se eu acho mais uma acho que é melhor que a mão né maicon olha aqui olha aqui tem uma coisa aqui tem uma coisa gente olha aqui tem um laranja aqui vou pegar tem que acabar mais cuidado hein vai que é um bicho é um leão olha gente tem alguma coisa aqui dentro olha gente esse aqui é um baldinho é um bicho é um bicho vou tirar a areia ó tem uma flor aqui embaixo tem uma coisa tem um olho e vai procurar mais coisa pra ver se tem mais alguma coisa mais alguma coisa mais alguma coisa mais alguma coisa que Tá muito difícil de procurar. E aí, Maicon, achou alguma coisa? Olha, olha, tem alguma coisa aqui. Vamos puxar? É uma boneca, é uma princesa. Olha, tem uma parte aqui, ó. Eu quero... Olha, tá achando alguma coisa aqui, Maicon. O Maicon tem alguma coisa achando aqui. Vem aqui, o que o Maicon tá achando. Ah, é o Danos! Uau! Eu achei mais alguma coisa também. Olha, é um robô! Olha, eu já achei esses quatro. Olha, o Maicon tem mais uma coisinha também, hein? Ah, é uma madeira! Olha! É uma madeira! Cava, Maicon! Cava, Maicon! Vê se você acha mais alguma coisa. Cava assim, ó. Assim, ó. Vai virando, vai virando. Olha, tem mais coisa aqui, Maicon. Eu não tô achando nada. Nada? Será que tem alguma coisa aqui pra cima? Olha, eu tô achando alguma coisa aqui roxa. A Maicon achou? A Maicon achou? Ah, eu não! O que é isso? Será que é uma luneta, Maicon? Não. Olha, tem alguma coisa muito preta aqui. É um copo! Um copo? Você achou um diamante, Maicon? Um diamante! Será que essa é a pedra preciosa da luva do Thanos? Não! Eu acho que é. O diamante vermelho. Espera! É o diamante vermelho do Thanos! É! Será, Maicon? Eu acho que é o diamante vermelho dele. Caramba! E acabou, né? Não sei. Tanta coisa escondido. Hum, tem muita coisa. Eu vou ver se ali do outro lado tem. Maicon, mostra o que você achou. Um pedra. Eu achei esse daqui. Maicon, achou o que aqui, Maicon? A boneca. Esse copinho tem uma florzinha. Essa peça que é a do Capitão América. Um leão e um robô. E o Maicon? O que você achou, Maicon? Eu sei. Eu nem dei nada. A mostra aqui, ó. Eu nem dei nada. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Espera, eu achei uma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. E vê? Não. Ah, do meu. É belo? Ah, Gui, essas coisas que você achou. Mostra o que você achou. É uma pedra. É uma pedra? Não, é uma coisa também. A mostra aqui, Maicon. Essa é uma pedra. Uma pedra? Será que isso não é um diamante? Não, é uma pedra. É uma pedra. Pedra. Maicon, vamos mostrar para os amiguinhos o que você achou? Sim. Olha, pessoal. Achamos tudo isso. O Thanos. Vamos limpar a cara dele, né? O Thanos. Esse diamante aqui, uma caixa parecendo uma caixa de ouro. Isso aqui foi você que achou também? Um caramejo? Quem é esse, Maicon? Olha, tanta coisa que o Maicon achou também, gente. E isso aqui? Será que é o quê? Isso aqui, Maicon? Isso aqui é o quê, Maicon? Será que é uma luneta assim, ó? É, doutor. Deve ser uma luneta. Um pratinho. Uou. Eu acho que não deve ter mais nada, né, Maicon? Dá tchau aqui, Maicon. Dá tchau para os nossos amiguinhos, Maicon. Dá tchau. Tchau, Maia. Tchau, Maicon. Tchau. Olha, como que fala? Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal para assistir mais vídeos. Noque. É isso aí. Deixe seu like. Tchau. Tchau, Maia.